Fala galerinha aqui do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais um vídeo E hoje gente, nós vamos jogar Fight the Button Não, não estou copiando a Bia É ela que copia meus pensamentos É que vocês estão pensando nisso, tá? Só pra vocês saberem Mas, agora, vamos começar logo Que hoje nós já estamos no primeiro nível E eu já peguei um livrinho Só que eu nem tenho inglês E eu não sei inglês não, gente Então, eu não vou ler Mas eles estão aqui no meu inventário Calma aí Também aqui, olha Vamos ver se a gente entende alguma coisa Deixa eu ver 5 levels Level 17 Ah, acho que são regras Ah, são regras, gente Regras não Eu não consegui achar o botão, é pra olhar aqui Eu acho Sei lá Bom, vamos começar o vídeo Gente, eu vou estar meio ruim assim, sabe? De andar Porque eu estou bem acostumada com Roblox, né? Mas É a vida E vamos começar Que tem que estar bem fácil Porque é o primeiro nível Então Essa árvore aqui está muito suspeita Ah, dá pra subir nela Eita Eita Ah Fácil demais Deserto Hum Se eu passar aqui por trás Eu pensei que ia me machucar Ai, eu me machuco Esquece Aqui Já está um pouquinho mais difícil que o outro Tem água Acho que é daqui a água Olha esse peixinho, gente Deu nova versão Ai, que lindo Por que está chovendo? Não Calma aí Não dá Limpo Tá bom Aí Tá ótimo Eu mergulhei Deve estar na água, né? Ah não Mas a água é muito rasa pra isso Dá pra subir nessa árvore Calma aí Espera tudo Dá pra subir Deixa eu dar uma olhada aqui de cima Vamos recolher primeiro embaixo Primeiro embaixo Depois Dá uma olhada Por cima Ai, nossa Eu não consegui correr O que é isso? Subindo Vamos ver Ai Ai Meu Deus Ai, meu Deus Nossa Vamos ver se tem algum botão aqui Calma aí Que deu um pausa aqui Bem doido Ai Eu tô nadando Para de nadar Caramba Eu só quero olhar Só ver, tá? Tô afim de não mergulhar, não Ali tem uma terrinha Bem suspeita Viu? Ah, mentira Que a gente vai ficar parado Ai Deixa eu olhar por aqui Ai Ai Me molhei toda Aqui Ah Será que tá aqui em cima? Essa árvore aqui Ela Tá me Estranho Gente Desculpa essa pausinha Por causa da minha memória Ou seja O vídeo tá acabando Por causa da minha memória É Complicada essa vida, né? Tá Vamos subir aqui Daqui Deve dar pra pular pra lá, né? Não Ai Eu nunca mais Consegui fazer parkour Na minha vida Subindo Aqui Corre E Pula Aê Subi Na árvore Ah Mentira Que não tem nada Maior esforço Pra nada Deixa eu olhar direito Aqui Não tem nada Naquela outra árvore Tá, gente? Eu já vi Tanto que é tão fácil Subir nela Hum É Tá proibido Ai Por que que ele é Tipo um buraquinho Essa água Tá muito suspeita Gente Tá Nada Essa água Tá muito Muito suspeita Isso aqui Tá ficando Muito difícil Eu sou lerda Mesmo Ou é Ou tá difícil Acho que eu sou lerda Mesmo Aqui Aqui Eu nem percebi Que dava A volta Estranho Algum botão aí Nossa Que difícil Será que o jogador Esqueceu De botar o botão Aqui nesse mapa Não Duvido Duvido bastante Bastantemente Eu até tentei Quebrar uns Negocinhos ali Né Só pra dar uma espionada Gente Cadê? Ai Ai meu deus Será que eu tenho que fazer um parkour de árvores? Vinhas Menos Vinhas Deixa eu ver Não Gente Eu não acredito que a gente vai parar no nível 3 Deve estar com mil minutos de vídeo E eu Vou ter que parar no nível 3 Calma aí Como assim não tem Eu não posso virar operadora? Não Quer saber? Vamos ver se dá certo Deu certo Mentira Mas e se eu trepassear? Eu não vou Ou eu vou Eu vou Eu só vou dar uma olhada assim voando, tá? Nem vou espiar outro nível O nível vista de cima não tem nada Gente Vocês vão ficar muito bravos Se eu não achar o botão Aqui tem muito suspeito, gente Eu consegui quebrar? Como assim? Ah não Esquece Eu tô no Esquece Vamos voltar lá Pra ver de novo, né? Acima das linhas Em uma árvore Por quê? Ele não me disse qual era a árvore Tá, deixa eu tirar do vídeo Bem lá Tá, deixa eu tirar do vídeo A árvore 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 acho que encontrei eu encontrei eu não acredito eu não acredito porque eu sou muito lerda é mó fácil botão mentira nossa vamos lá de novo eu sou muito lerda mesmo com a dica mesmo com a dica voltei também voltei também não sei porque eu pausei quebrou 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 só quero passar pra lá coisa você também poderia te passar por aqui nada né ótimo nada onde gente acho que o vídeo vai acabar aqui tá no nível 4 4 tá bom não é nível 10 não é 4 e de novo não é nível 2 só pra saber só pra saber meu deus do céu opa vamos afastando um pouquinho né vira eu não sei andar com tá gente esse foi o vídeo deixa o like espero muito que você tenha gostado esse foi um vídeo legal então deixa o like tá é inscreva no canal compartilhe já sei faça um desafio olha meu canal vocês já sabem que meu canal é só de criança não sabem diversão na piscina tem vídeo de criança pegou muitos rios então hoje nós vamos lançar um desafio pra vocês eita telefone não sei se vocês escutaram mas o telefone tava tocando o pau mas gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado faça um desafio assim tipo como meu canal é de criança pede pra um adulto se inscrever no canal mostra pra ele tipo um dia você começa a assistir algum vídeo meu lá perto dele aí se ele não gostar você simplesmente fica forçando ele se inscrever vai ser muito engrossado mas então gente deixa o like compartilhe e se inscrevam pra essa série continuar um beijo pra vocês e tchau tchau